E hoje galera, estou vendo vocês aqui, como vocês viram, é o Minecraft aqui, que está para 0.16.0 Ele é meio bugado, porque é 0.15.90 Ele não está usando isso aqui, só para testar E olha só galera, eu vou criar aqui um mundo para vocês Jogo, muito jogador aqui, meu está ligado já tudo Jogo, nome do mundo É, eu vou botar... K, 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 K K, K, K K, 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 K Pronto, o que foi mãe? Ó, esses títulos aqui vocês tem que ativar Se vocês quiserem trocar aquele lá Para baguia e morte, sei lá o que Sempre disso, só que não Eu vou começar uma série O que foi mãe? Onde está? Onde está a... É, eu volto, galera Tem que encerrar meu vídeo, galera Para Oi, oi Tem uma pedra aí Aí galera, eu voltei aqui E olha Aí galera, vamos lá Vamos lá, ó Infinito Insoza Insoça Insoça Vem, galera Criei aqui, nós vamos lá Andemore Pronto Olha só As 97 cenadas Nesse lugar aqui, galera E olha como que é top Mudaram até esse estádio aqui, ó Barra, apareceu muito, ó Barra Clone, barra clone Vamos ver o que é barra clone Opa Como que é mesmo Acho que é assim, né Ah, não está escrito em cima Eu sou besta, hein Olha só, galera É muito top mesmo E bem Eu vou começar aqui Essa série aqui Então, bora Catamama Eita, porra Já a ovelha, porra É para dar um game mod Também Barra, TP Barra, TP É o nome das pessoas Que está te ouvindo, galera Vem, duas caras já Opa, que Velho, só pode ter Brincadeira Só pode ter o Herobrine Controlar esse mundo Mas estou na mão mesmo Não estou nem aí Galera, já voltou Vem, que ela tem aqui Só um? Comprar um só? O que? Então Não falta uns Bastante aqui Não Não, não Coloca um só Eles também adicionaram O Guardian Não sei se Não sei se eles adicionaram Aquele tal de cavalo Lhama O Inveio Já tem aqui Uma Uma, né Não sei se eles adicionaram Desculpe o barulho Aqui É porque eu estou Tomando aqui um chiclete Galera, às vezes eles já tem um bug aqui Como vocês viram, né? Não vou gastar picareta de pedra Já já não É muito ardido Tiveu já Que sorte Caramba, nossa Vou fazer um peitoral já Va? Va? Comprar um fio Vou fazer um peitoral já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então vai nesses lugares aqui Onde eu tô catando os itens Lembra que era oito galera Agora é nove A versão mudou mesmo O primeiro serve Também foi lançado Olha o jeito de colocar aqui na fornalha Ele também mudou Tem mais uma lã Mais uma lã Espera aí Ela deu uma lã? Deu Adivinha que ele já tem uma cama galera Já tem uma cama E é bacinho mesmo Mais uma Do lado de mim ainda Tá aquela vaca ali Eu tô com fome Olha o tanto de fome que eu tô Quantos cores eu tenho Dois Ah velho Deixa que eu me cura o meu Não fica envenenado Eu não acredito que eu fiz uma inchada Era bem fazer uma graveta Eu tô com fome que eu tô aqui na fornalha Ai Ai Acho que aquele tal de mundo Enzo Faço Tem um mundo assim? Eu acho que é plano, galera Eu nem testei ainda O porção tá nascendo, hein Vai, eu nem preparei Umas madeiras aqui Que porra Vai, eu não consigo correr Ai, que tê-tchum Ai, que tê-tchum Oh, ra Hum 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 Sorm Build 1 já, galera Lançou o build 1 Ai, que delícia, cara Vou fazer uma outra furnaia aqui Não vou aguentar esperar Não vou aguentar esperar Um, peito de roja Peito de roja Ou, porra Um, peito de roja Um, peito de roja Um, peito de roja Uh-huh. Galera, esse vídeo ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu bar no joinha E... Se vocês gostaram, deixe seu bar no like Também se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Vamos meter a meta de 100 inscritos aí, galera E foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe seu bar no like E a meta aí vai ser Quantos? Fala aí, ô Júnior Que? É a meta de likes Puta que pariu, cara Isso aí eu não sei falar Tá bom, é meta 30 Valeu!